Abertura 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Você é meio sexy e karatê, né, cara? Eu não quero não dar de novo, né? Amigos aqui. E, pô, a gente tá tocando um disco novo, inteiro, zerado, entendeu? E o que os amigos falam? Pô, vocês podiam ter tocado mais hit, né? Então, tudo bem, vai lá. E, pô, a gente tá tocando um disco novo, né? E, pô, a gente tá tocando um disco novo, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.